Acordado, o pai pra escola já tomou banho, já se acabou de pôr o tênis nele, hoje ele não vai com a camisetinha, né, uniforme, porque tá sujo, tem que lavar. Pronto, o cabelinho dele, olha, ele já vai pra escolinha, o Jefferson vai levar ele. Né, fi? É, mãe. O Enzo é inteligente de mosquito, eu passei isso aqui nele, pros mosquitos não chegarem nem perto dele, passei isso aqui. Meus amores, tudo bem, gente, o Jefferson levou já o Enzo, vai estar comendo agora o pão de queijo. Tomando café, comendo. Ah, é mesmo jeito de falar. Olha o que, gente, tamanho do pão de queijo. Isso aqui eu não quero não. O goleiro vai ficar doidinho se ele visse aqui. Eu gosto, gente, de pão de queijo recheado, olha aqui, ó, de carne, de salame, de frango, palmito, acho que é também, calabresa. É? Mas só tem de carne e de frango só. Mas tem, vai ter outros também, de palmito. Ah, vai na tia, então, no dia? Não, até tinha, mas tinha muito. Muito bom, viu? Então, ó, o Jesus vai estar escrito no microondas pra gente comer. Amores, gente, nós já comeu, já vai dar dez horas e hoje a pessoa vai ali no centro da cidade comprar uns docinhos pra dar na escolinha do Enzo, que agora é Páscoa, né? Aí tem que dar uns docinhos pra poder depois ele... Como que é, amor? O que? O que é? Os docinhos, né? Tem que dar lá a pano igual a de Páscoa. Isso, é. Confortunerização. Confortunerização. Não sei como é que fala isso. Páscoa solitária, eu acho que é. Confortunerização. É isso aí, né? Confortunerização. Ah, eu não sei, mas tem que comprar, gente. Aí cada um vai levar lá alguma coisa. Cada um leva uma coisinha, né? Daí eles pegam, juntam tudo e dividem entre eles. Isso. Aí a gente vai lá, eu tomei um banho aqui, a minha roupa. E depois ir no mercado comprar um miojinho, gente, que eu tô com o dedo de comer um miojinho. Tá? Ah, você ficou na vontade aquela vez se eu não for no mercado, né? Não, mas pode deixar. Aqui é lá, ó. Tem que pegar umas 25. Tem que ver quantos que vem ali. Se for 25, tem que pegar aquilo ali. Vem quantos. Mas tem de menos não? Não. Você quer a pequenininha? Mas pode com menos de 30, não tem, né? Tem a, porque tem a, acho que é daqui de 110. Tem aqui recheado, muito bom, hein? Aqui, ó. Agora tem 25 e pouquinhas aqui. Nós tá indo embora, gente, agora. Bora, indo embora não. Indo buscar o Enzo. Toma sua água. Comer um. Se der pra abrir, né? Se não der, não dá não. Eu vou deixar lá pra comer. Estamos esperando abrir o portão agora, tá? Vou pegar aqui o miojinho, que eu tô com vontade de comer. Frango, frango, brócolis com queijo. Quatro queijos. Gente, ó, eu tinha comprado, não tô ser esses docinhos aí, olha. Aí no mercado, eu peguei esse cheirinho aí. E peguei os miojos que eu tava com vontade de comer. A capiceira que o Jefferson comprou na internet, gente, chegou, olha aí. Ele vai tá colocando, gente, na parede. Tá? Ele vai tá furando a parede pra poder colocar. Aqui é brócolis com queijo e quatro queijos. Eu tô fazendo os dois, tá? Olha, tá aqui. Gente, já fiz o miojo, tá? Agora eu tô indo pra poder comer. Gente, já vai furar agora a parede. Pra boa cabeceira, né, Enzo? É, mãe. Olha o que eu ganhei. Ganhou de quem? É. É. Onde é a professora Alice? Que professora? Foi sua mãe e seu pai que cobrou. O professor o quê? A Larissa. Hum. Não, mãe, não foi só o professor que deu, não. Foi vocês, né, que comprou pra mim. Foi. E agora? Parede feia, tudo preta. Mas vai pintar logo aqui, né, amor? Olha isso. A cabeceira ali, guardar roupinha ali. Ficou bonito. Vai só faltar essas parede pra dar uma diferente, né? E, gente, agora eu vou tá arrumando a novodeiria. Eu não vou dar, gente. Olha. Não vou dar dobrando as roupas do ex ou não, que você vai dar um trabalho. Vou dar uma roupa do ex. Sabe o que eu tava pensando? É, deixar na caixa. As roupas dele terem na caixa. Eu já só pensei, vou dar um guarda-roupa só pra ele. Uma guarda-roupa de solteiro, né? Vai ser uma guarda-roupa menor. Aí, quando eu vi o guarda-roupa dele, eu arrumo a guarda-roupa dele. Porque, gente, se eu pôr ali, eu vou deixar dobradinha as roupinhas dele. Mas, gente, roupa dobrada, gente, bagunça muito. Aí, depois fica tudo bagunçado. Então, quando chegar o guarda-roupinha dele, quando a gente comprar, aí eu vou colocar tudo bonitinho no cabide, que fica bonitinho, certinho, né? Aí, eu vou tá arrumando o guarda-roupinha dele. Tá? Vou dar a moção pra vocês. Aqui, ó. A roupinha dele tá aqui. E tem mais roupa ali numa caixa, tá ali no quarto. Mas eu vou deixar aqui, gente. E, gente, essa roupa tá ali, ó. É pra dobrar tudo. Pra dobrar não. Pra lavar. Aí, eu já vou botar umas roupinhas pra lavar. Primeiro, eu vou tá arrumando a lavanderia. Tá? Eu tô tirando aqui, é o... É... As coisas aqui é pra folha, a lavanderia. É onde que o Jefferson filhou pra mim. Então, gente... Aqui é no banheiro. É aí, tá bom. Eu tô tirando aqui. É aí, tá bom. Eu tô tirando aqui. Tchau. Tchau. Gente, ela lavou, ó, agora eu vou colocar amaciante, coloquei muita água, tô jogando um pouquinho fora, pegar aqui amaciante, gente, eu vou pegar esse aqui, ó, esse aqui é amaciante, que tá nessa garrafinha pet, olha. Tchau. 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 Eu coloquei na panela. E agora tô colocando farinha pra poder fazer o pirão. Olha, gente, já tá pronta. Agora eu vou comer. Ô, da escolinha, o coelhinho mais lindo. Aí, o que que eu ganhei? Ó, gente, a pipoquinha que eu mandei e as mães mandou outras coisas também. A Páscoa, né? Ó, ganhou bastante doce. Vamos ver o que que veio? Vamos. Só tirar daqui. Não, peraí. Tem bastante doce. A pipoquinha que eu mandei. Também, gente, olha o que eu ganhei. Olha. Olha, gente. Olha que gente que eu ganhei também, chiquetinho. Olha. Chiquetinho, chiquetinho. Pirulito. Esse aqui é o que, será? É bis também. Ó. Mas vamos abrir? Mas não pode comer tudo, não, isso. Esse aqui, ó. Melas aqui. Isso aí é bis... Olha, tem bastante. Eu vou querer, hein. Eu quero. Bicho, chocolate aqui, ó. Ah, eu vou querer, hein. Gente, olha isso aqui, meu. Você tá comendo tudo do seu filho. Não, eu tô cheirando. Mentira, gente. Ele tá comendo tudo. Olha aqui. Eu não tô conseguindo comer, gente. Eu tô achando que não tá muito bom. Não, eu brilho pra dar um nada. Eu tô comendo, meu, vomitei já. Eu tô olhando pra ver se não vai fazer mal pra ele. Às vezes não tá muito bom. Eu tô cheirando pra ele não tá estragado. E aí, que mentiroso. Não, pode comer, tá? Ele não tá estragado, não. Não, papai. Já pode gravar. Já, já falei. Não pode comer. Não pode comer. Tá comendo? Pode comer, mãe. Obrigado. De nada, pode comer. Eu, Jefferson, fui buscar os nossos ovos de Páscoa. É três caixinhas de bombom, mais dois é da minha mãe, um. Mãe ganhou da minha tia. Um ovo de Páscoa é da minha mãe, de um quilo, gente. Olha o tamanho. Tá até suando. E um ovo do Jefferson do Enzo, gente, que eu comprei pra eles comerem. Olha aqui. De um quilo. Eu mesma, gente, não gosto muito de chocolate, ó. Os recheios aqui. Gente, o meu é de ouro branco. Eu acho que é ouro branco, né? De colher. Vou tá colocando na geladeira. Que, olha aqui, tá muito mole. Eu não sei se é assim mesmo. É a primeira vez que eu compro. Meus amores, tudo bem com você, gente? Eu tô bem, graças a Deus. Então, gente, vocês viram aí o ovo de Páscoa. Compramos de uma colega da minha tia. Trufado, gente. Eu comprei um pra mim. De colher. Não sei nem se eu vou comer, gente. Porque eu fiz o teste de gravidez e deu positivo e eu tô muito enjoada. Então, eu acho que eu vou comer aos poucos, né? Porque eu não vou conseguir comer de uma vez. Não, gente. Nem dá também pra comer tudo de uma vez, né? Mas o Jarvis consegue comer tudo. Aí tem o do ovo do Enzo do Jarvis, só pra eles comerem, que é de um quilo. Vocês viram o tamanho que é, né? Olha aqui, gente. Barriguinho. Depois que eu descobri, gente, que eu tô gravando, parece que minha barriga inchou mais. É. Olha. E, gente, vocês acreditam que eu tô com tanta vontade de comer uma torta? Mas agora já vai dar nove horas. E onde que eu vou achar torta essas horas? Eu queria ir no mercado pra ocupar os ingredientes. Mas eu lembrei, gente, que o meu forno não está pegando. O meu forno tá muito ruim. Do forno da... Ai, nossa, me deu um branco agora. Ah, do fogão. O meu forno liga, mas depois desliga do nada. E tem que ficar segurando o botão. Ah, não. Aí não dá não, gente. Aí, gente, eu não sei se tem no mercado torta congelada. Aí vem de tudo, né? Naquele mercado. Aí, gente, eu já vejo se eu tô querendo ir no mercado pra ocupar uma coisinha pra poder a gente comer. E se tiver torta, aproveitar e pegar pra matar a minha vontade, gente. Eu tô com muita vontade mesmo. Gente, eu coloquei uma roupa mais levinha. Essa permudinha aqui, ó. Porque, gente, eu não vou poder usar por enquanto minhas calças... Calça diz, não. Minhas... Meu short jeans que eu tinha comprado na internet. Não vai dar pra usar, porque aperta muito a barriga. Então, gente, eu tenho que usar assim, ó. Que tem elástico, né? Aí, olha. Tô sem acreditar ainda, gente. Deu positivo o meu teste de farmácia. E tem gente que tá falando que eu já sabia que eu tava grávida. Gente, eu não sabia, não. Era meu primeiro teste que eu tinha feito. Eu tava desconfiada que eu tava grávida, porque eu tava sentindo muito sintomas, sabe? De gravidez, com ânsia de vômito, vomitando. Muito cansaço. Eu tava dormindo também. Muita dor de cabeça, azia. O pico do peito dolorido. Então, gente... Era um sinal de gravidez, né? Misturação atrasada. Primeiramente, a misturação, né? Que a gente tem que ficar de olho, né? Misturação atrasada, gente. Aí... Eu tinha que fazer o teste. Aí eu fiz o teste de farmácia. Assim que eu levanto... Eu tava dormindo. Era duas e pouca da manhã. Era três horas da manhã. Eu levantei pra ir no banheiro. Já quis fazer o teste. E já deu positivo, gente. Nem demorou muito pra dar positivo. Foi muito rápido. Mas eu ainda tô sem acreditar, gente. Então, eu tenho que ir num postinho. Assim que abrir. Porque hoje é sábado, gente. Amanhã é domingo. Então, só segunda. Eu tenho que ir num postinho. Pra poder eu fazer exame de sangue. E depois começar o pré-natal, gente. Seu irmão mais velho? Vai? Sim, mãe. É? Onde tem o neném? Cadê o neném? Tá aqui na barriga da mãe. É? É. O que será que vai ser, hein? O irmãozinho ou uma irmãozinha? Irmãozinha. Irmãozinha? É. Tomara mesmo, né? É. Então, tá bom. Você querer uma irmãozinha? Quero. Por que você quer uma irmãozinha? Por quê? Ó. Vem cá. Eu acho que não tem, não, hein? Ah, eu não acredito. Eu acho que não tem, não. Torta de frango. Franco ou requeijão? Esse aí, então. Quão os tá? Olha o dedo. Aliás, tem uns 20 conto, né? Não sei. Você tá com vontade? Não, não. Você vai botar R$100,00. Você vai botar R$100,00. Você vai botar R$100,00. Você vai botar R$100,00. É isso? Você quer mesmo? É isso. Um só? Não, mas a gente come um pouquinho. Tá bom. Olha esses lanches. Ai, isso aí dá uma azia. É? Mas não é caro não, gente. Olha aqui. Olha. Você acha que é bom levar? Você quer levar? Então tá, vamos ver aqui um. Esse aqui é o sabor picanha. Ó, picanha. Vou pegar um desse. É? Não. Eu vou pegar um pra experimentar. Eu vou até mostrar pra vocês que pegamos o mercado, tá? Olha esse peixe aqui, ó. Pescada. Duas pescadas. Tá aqui no seu colinho. É. Esse lanchinho aqui, gente. Que era quatro e pouquinho lá, ó. É. X... X bacon. X picanha. X bacon e... X picanha. Aí, gente. Olha. Olha. Graças a Deus. Achamos a torta de frango. Eu vou comer, gente. Tomara que... Que seja bom, hein. Aí, pegamos. Legumes. Também, gente. Olha. Abobrinha. Laran... É legumes e frutas, tá? Laranja. Esse aqui é o peterraba. É batata. Tomate. Pepino. Chuchu. E batata doce, gente. Agora tenho que comer bastante vitamina, hein. Deu 130 e 26 centavos. As coisas tá muito caro, gente. Muito caro mesmo. Aumentou muitas coisas. Meus amores, a torta. Olha como que é. Tá congelada. Olha. Tô com muita vontade, gente. Minha barriga tá até esquentando. Tá até esquentando, olha. Ai. Eu vou esquentar no micro-ondas. Vem um alumínio. Eu tenho que tirar isso aqui, né. Senão, estoura no micro-ondas. Não pode colocar alumínio no micro-ondas. Gente, eu tô comendo. Essa parte aqui é muito bom. Gente, eu vou estar esquentando agora. No prato. E depois eu vou colocar aqui no alumínio. Pra poder manter quente. Olha que não pode pôr no micro-ondas. Mas meu forno não tá pegando. Então, eu tinha que colocar no micro-ondas mesmo. Eu acho que é só pra dar uma esquentadinha mesmo, né. Não sei, gente. É uma assada. Já ficou bom. Nossa, agora eu vou matar a minha vontade. Hum. Olha. Gente, eu amarrei meu cabelo. Porque, nossa, tava muito bagunçado. Nossa, tá muito quente. Hum. O mais que seja saboroso, hein. Hum. 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 Muito bom, gente. Esse já vai comer, tá? Espera eu comer aqui, porque tá muito quente. Muito bom, gente. Dá vontade de comer tudo, mas tem que dividir. Coloquei um pedacinho com o Enzo. Tá? Tá muito boa, gente. Essa torta, ó. Deu super certo, colocaram o micro-ondas. Meus amores, eu já comi. Eu tirei a blusa, gente, que eu tava sentindo muito calor. Gente, eu vou tá fazendo um suquinho de laranja natural. Que agora eu tenho que tomar bastante suco natural, comer legumes, né? E eu também vou fazer uma saladinha pra mim, gente. Porque eu não vou conseguir jantar, não. E eu também comi a torta, né? Então, eu só vou comer uma saladinha mesmo. Porque a torta não é saudável, né, gente? Só comprei mesmo pra poder comer pra passar a vontade que eu tava de comer a torta. Aí eu já comi, já passou a minha vontade. Gente, aí eu vou tá fazendo uma saladinha daqui a pouco de tomate e pepino. Tá bom? Tchau, tchau. 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 E é um absurdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, muito bom. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.